Tudo bem com você? Na eleição do ano passado, eleições gerais para presidente, para governador e para o Congresso, Senado e Câmara, nós conseguimos eleger Lula para presidente da República e isso é uma vitória colossal, importantíssima. A gente derrotou a extrema direita que estava desmontando o país. Mas é muito bom lembrar o mesmo povo, ou pelo menos parte do mesmo eleitor e eleitora que escolheu Lula para presidente, escolheu também governadores e governadoras muito conservadores e principalmente um Congresso Nacional formado pelo Senado e pela Câmara, muito, muito, muito conservador, muito liberal e isso é muito ruim. No ano que vem, 2024, está logo ali, menos de um ano, teremos eleições municipais, são mais de 5.600 municípios em todo o Brasil. E Lula vai colocar a sua liderança incontestável a serviço das eleições do ano que vem. Eleições importantíssimas para o projeto da esquerda, para o projeto da classe trabalhadora, para o projeto dos movimentos sociais. Você que está me ouvindo precisa de alguma forma participar na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. As eleições do ano que vem, se a gente perdê-las, por exemplo, perder cidades como São Paulo, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, para citar apenas 4, será de grande dificuldade para o projeto de Lula, para o projeto de reconstrução do país. No dia de hoje, sábado, dia 16 de dezembro, Lula vai a Itaquera, junto com Boulos. Eles vão iniciar as obras do conjunto habitacional Copa do Povo, uma conquista do MTST. E o evento também marca o apoio de Lula à pré-candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. E o bairro de Itaquera é chamado por analistas políticos da região do estado de São Paulo, como, por exemplo, o Leonardo Sakamoto, que eu estou com o texto dele aqui aberto no site diário do Centro do Mundo. O bairro de Itaquera é chamado, é considerado um bairro pêndulo, um bairro pêndulo, tá certo? Nas últimas duas décadas, foram quatro vitórias para a esquerda e duas vitórias para a direita. Em 2002, por exemplo, Lula venceu Serra, em 2006 Lula venceu Alckmin, em 2010 Dilma venceu Serra, em 2014 Dilma venceu Aécio, em 2018 Bolsonaro venceu Haddad, em 2022 Lula venceu Bolsonaro. A visita de Lula, a visita de Lula, né, visa deixar claro que Boulos agora é o PT em São Paulo. E olha como é interessante esses números aqui. Em 2022 o presidente Lula teve 53,5% dos votos na capital paulista, enquanto Bolsonaro recebeu 46,5%. A votação de acompanhou a de Lula, registrando 54,4% em São Paulo, frente a 45,5% de Tarcísio de Freitas, que hoje é o governador do Jair Bolsonaro lá no estado. Então, a visita de Lula ao bairro de Itaquera marca, marca, marca o apoio de Lula à pré-candidatura de Guilherme Boulos, nesse evento importante para iniciar as obras do Conjunto Habitacional Copa do Povo, uma conquista do MTST, uma conquista do povo de São Paulo. Escreva seu comentário, compartilhe, é muito importante para a nossa luta você compartilhar esse tipo de vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.